Olha que está chegando a hora, vem aí a eleição, pode deixar com a gente, vamos juntos meu irmão Eita que o homem tá chegando aí, vamos nessa Rodrigo, o povo está com você meu querido Olha que está chegando a hora, vem aí a eleição, pode deixar com a gente, estamos juntos meu irmão A gente te espera, a gente te espera, Rodrigo tô com você A gente te espera, a gente te espera, o povo não tá com você Nós já estamos conectados, todo mundo do seu lado pra formar uma corrente de amor Rodrigo é um cara diferente, é o amigo da gente, é humilde, é decente, é um homem de valor Rodrigo é mais que um nome certo, ele está sempre por perto, está na nossa cabeça e no coração Rodrigo é uma pessoa iluminada e juntos nessa jornada, vamos seguindo com fé e muita dedicação E por você levantamos a bandeira, até levantar a poeira, tamo junto a vida inteira com toda dedicação A gente te espera, a gente te espera, Rodrigo tô com você A gente te espera, a gente te espera, o povo não tá com você Eita que o povo não tá firme e forte com você Rodrigo, só vai dar nóis hein Tem que respeitar, esse é o nome certo, é Rodrigo meu povão